Por 50% também da fábrica e aberto uma nova negociação pra tua loja no futuro, conforme a gente tiver o negócio desenvolvendo. Ó, você que quer ser milionário aí no futuro e vender teu negócio por 8 milhões, 50% do teu negócio. É só amanhã tu sair de casa aí, ir na loja de uma pet shop, comprar 10 codorna, começar a vender o ovo, pra caralho o ovo. Leva tua mãe no médico primeiro pra ver se ela não vai ter bronquite, né? Toma cuidado com essa porra, né? 12 codornos, 12 codornos. Leva tua mãe no médico, tá ligado? Aí depois tu vai ter que vender a porra toda, depois tu vai comprar várias minhocas, tudo pra dentro da terra, mete minhocas pra dentro da terra. Depois vai... Aí como é que tu vai chegar em tinta, meu irmão? Aí já é outra parada, eu já não sei como é que tu vai conseguir, entendeu? Mas pô, tenta pintar minhoca, pinta tua minhoca, pô. Não tem jeito.